Música Maravilha de louvor, quantos estão na presença de Deus essa noite? Aleluia, não é só estar aqui né? É mais do que isso, é estar na presença dele, na presença deste Deus maravilhoso Eu queria que você abrisse sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo número 3 Versículo 1 até o versículo 8 da palavra do Senhor Aleluia Quem contou diga amém Diz a Bíblia Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo E ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas Bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador Ensinado pelos vossos apóstolos Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios Andarão segundo as próprias paixões E dizendo Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo Houve céus, bem como terra A qual surgiu da água E através da água Pela palavra de Deus Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra Têm sido entesourados para o fogo Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios Há todavia uma coisa, amados Que não deveis esquecer Que para o Senhor Um dia é como mil anos E mil anos Como um dia Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo para convosco Não querendo que ninguém pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Amém, irmãos? Meus queridos irmãos Todos já leram este texto Já ouviram sobre ele Mas é interessante que Pedro Ele está falando Que naqueles dias Em que ele estava vivendo Uma geração Se levantou Com cobranças Com cobranças Devido As promessas Que a Palavra de Deus tem Devido a pregação Do Evangelho E a cobrança era Onde está A promessa Da sua vinda Onde está esta promessa Feita Pouco tempo atrás Ouvimos Pessoas Desafiando Na internet E dizendo Porque os pastores Agora não curam O coronavírus Como se nós fôssemos Algum Feiticeiro Que Na hora que acontecem Os problemas É só vir pra cá Que está tudo resolvido Não Nem Jesus fez isso Não é? No alpendre de Salomão Onde Estava o tanque de Siloé Havia Cinco alpendres De enfermos Jesus Jesus não entrou lá Com uma listinha Na mão Curando a todos Que estavam lá Ele foi a uma pessoa A um indivíduo E curou Lá na eternidade Se pergunte pra ele Por que ele não curou Todos que estavam Naquele lugar Mas irmãos É interessante Que Pedro Ele está Falando Que ele estava Despertando A lembrança A vossa mente Esclarecida Este Esclarecida Aqui no grego É o mesmo Que onde Rai Onde cai A luz do sol Ou seja Onde a luz do sol Está raiando Está dizendo Que Pedro estava falando A pessoas Que receberam A revelação Do evangelho A Bíblia sagrada Diz que O Deus Deste século Cegou o entendimento Dos incrédulos Ou seja Esses Raios de luz Que revelam A verdade Revelam A palavra Eles Foram impedidos De chegar A mente De algumas pessoas Que se deixaram Levar Pela mentalidade Deste mundo Porque não adianta Querer calcular Irmãos A vinda de Jesus Não adianta Querer ficar Apavorado Pastor Por causa De cobranças Deste século E querer começar A calcular Quando Jesus Vai voltar E passar vergonha Como muitos Já passaram E eu quero dizer A você Que nós não vamos Entrar nessa A igreja Precisa estar Preparada Para o arrebatamento Da igreja Aleluia Esse negócio De cobranças E cobranças E cobranças Eu quero dizer A você Uma coisa Muito interessante Irmãos Quem estava Cobrando Aqui Quem estava Cobrando Onde está A promessa Não eram Os filhos De Deus Quem estava Cobrando De Pedro Cadê os sinais Não eram Os crentes Quem estava Cobrando Por que Que tudo Permanece Do mesmo Jeito E nada Acontece Não eram Os filhos De Deus Que estavam Cobrando Isso Irmãos Porque Quem está Na presença Do Senhor Está Na casa Do Pai Está Tranquilo Meu irmão Aleluia Nós não Somos Filhos Designados A ira Nós não Somos Filhos Designados A experimentar A ira De Deus Porque a Bíblia Sagrada Diz Que para Vós Que temeis O seu nome Nascerá O sol Da justiça Antes que A ira Venha Sobre a vida De cada um Daqueles Que temem O seu nome Queridos E é interessante Esse texto Revela Muito Do que Cada geração Enfrentou E enfrentará Existirá Sempre Uma Oposição Espiritual Sempre haverá E ai Da igreja Que não Enfrentar A oposição Nós precisamos Realmente Sempre estar Enfrentando Oposição Até por causa Da posição Da igreja Mas é interessante Que Pedro Ele fala Dos seus esforços Para que As mentes Reveladas Pudessem Recordar Nós não Podemos Esquecer Que o Espírito Santo É poderoso Para fazer Recordar Para fazer Relembrar Ele Não tem Condições De fazer Nós conhecermos Aquilo que Nós não buscamos Por isso A igreja Neste tempo Tão Difícil Que lê 500 Mensagens De Whatsapp Precisa Ler Um pouco Mais De Bíblia Precisa Ler Um pouco Mais De Bíblia Os homens Os homens Não sofreriam A sã Doutrina Pelo contrário Amontoariam Para si Doutores Que lhes falassem Conforme A sua Conficiência Porque a Palavra Da verdade Causaria Comixões Aos seus Ouvidos E por isso Amontoariam Para si Doutores Conforme O seu Desejo Ficava Difícil Para interpretar Um texto Deste No período Apostólico Amontoar Doutores Para si Mas hoje Como dá Para fazer Uma playlist Parece que Essa profecia Foi para hoje Como dá Para fazer Uma playlist Então você Vai Selecionar Quem você Quer ouvir Qual Mensagem Que você Quer ouvir Que tipo De coisa Que você Quer se Alimentar Então nós Chegamos Neste Tempo Em que Os homens Amontoariam Para si Doutores Conforme As suas Concupiscências É Muito interessante Irmãos Que Esse texto Que fala Sobre despertar A mente Também fala Para que Vós Recordeis Das palavras Que Anteriormente Foram ditadas Pelos Santos Profetas Pelos Apóstolos E pelos Santos Profetas Esse texto Não está É Defendendo Na verdade De mãos Como Ele Virá De que Forma Ele Virá Mas Está Defendendo Que De fato Ele Virá Pedro Não está Aqui Determinando Tempo Forma Pedro Não está Aqui Dizendo Nada Sobre a Questão Das Trombetas Pedro Não está Falando Em que Momento Da História Mas Pedro Está Dizendo Aqueles Que Diziam Que Nada Havia Mudado Que Tudo Permanecia Desde o Princípio Como Foi Estabelecido Pedro Estava Dizendo Não Não Está Da Forma Como Foi Estabelecido E Vocês Esquecem Fácil Pedro Disse Vocês Esquecem Que A Terra Originalmente Criada Ela Foi Mudada Pelo Poder De Uma Palavra Quando O Senhor Faz Uma Promessa A Um Homem Dizendo Faça Uma Arca Deu As Medidas Deu Modelo E Deus Disse Porque Eu Descerei Chuva Sobre a Terra E Cobrirei Toda A Terra Com Água E Todo Ser Que Respira Irá Inspirar Irá Morrer Eu Salvarei A Ti E A Tua Casa As Pessoas Que Estavam Dizendo Que Desde O Príncipe Nada Mudou Esqueceram Que Pelo Poder Da Palavra De Deus O Dilúvio Mudou O Contexto Da Humanidade Mudou A História Da Humanidade Mudou O Curso Das Coisas Porque Eles Esqueceram E Pedro Estava Dizendo A Mesma Palavra Que Reservou A Terra Para O Dilúvio É A Mesma Palavra Que Promete Que A Terra Também Será Reservada Para O Fogo São Coisas Que Às Vezes Nós Deixamos De Pregar Porque Parece Que Não É Um Têm Pedro Está Dizendo Vocês Precisam Lembrar Que Ele Virá A Vinda De Jesus Irmãos Aleluia Não É Só A A A Vida De Jesus Também É Tristeza Tristeza Para Muitas Pessoas Não Apenas Não Podemos Apenas Dizer Que Jesus Virá Como Se Fosse Uma Declaração Aleatória Falar Porque Acostumamos A Falar Não Nós Precisamos Falar Porque Anseamos Desejamos Amamos A Sua Vinda Aleluia Paulo Estava Dizendo Que A Coroa Está Reservada Para Ele Estava Preparada Porque Ele Já Estava Partindo Mas Ele Estava Preparada Para Todos Que Amam A Sua Vinda Mensagem Do Evangelho De Qualquer Lugar Estava Incluído Está Incluído A Vinda De Jesus Porque É Uma Das Doutrinas Fundamentais Da Igreja Jesus Cristo Aleluia Não podemos Fugir Desta Grande Realidade Lembrar Como Uma Mente Iluminada Pela Revelação Da Palavra Compreende Com facilidade Isso Por Isto Irmãos Nós Não Podemos De Forma Nenhuma Nos Entristecer Por Causa Das Pessoas Que Continuam Dizendo Como A Geração De Pedro Onde Está A Promessa Da Sua Vinda E É Interessante Não é Pedro Não sabia Que Iria Passar Tanto Tempo Porque Quando Eles Declaram Sobre O Final Dos Tempos Ou Nos Últimos Dias Cada Um Declarava Os Últimos Dias Como Sendo Os Dias Em Que Eles Próprios Estavam Vivendo Tanto Que Paulo Ele Ao Declarar Testam Nessenses Ele Diz Que Os Que Morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois Nós Os Que Ficarmos Vivos Seremos Arrebatados Para Encontrar A Eles Encontrar Junto Com Eles O Senhor Nos Ares Então Paulo Estava Se Incluindo Nisso Então Os Últimos Dias Eram Últimos Dias Para Eles Julgando Que Jesus Voltaria Nos Seus Dias E Nós Não Devemos Nunca Deixar De Crer Dessa Forma Creia Que Você É Um Cidadão Do Arrebatamento Sim Creia Que Nós Somos A Igreja Do Arrebatamento E Nós Vamos Pregar Que Somos A Igreja Do Arrebatamento Mas Se Jesus Não Voltar Enquanto Nós Estivermos Vivos Não Tem Problema Se Ele Não Vier Nós Vamos Ao Encontro Dele Vivendo Nós Cremos Na Vida Dele Morrendo Nós Morremos Na Esperança De Que Ele Voltará Bendito Seja O Nome Do Senhor Queridos Lembrar Das Promessas Proféticas E Ensino Dos Apóstolos Recebidos De Jesus O Cumprimento Das Profecias Em Todos Os Tempos Todas As Gerações Que Foram Vendo As Palavras Proféticas Se Cumprindo Foram Estas Profecias Que Foram A Cada Dia Alimentando Estas Gerações A Prosseguirem Por Isso Roubar A Esperança Das Promessas Irmãos É Jogar Pro Chão Toda Uma Geração Se Nós Discordarmos E Desacreditarmos Das Promessas De Deus Das Palavras Proféticas Porque Na Verdade Hoje Muitos Estão Mais Ligados Nas Promessas Particulares Que Deus Tem Para Mim Como Pessoa Que Deus Tem Para Mim Profissionalmente Que Deus Tem Para Minha Empresa O Que Deus Tem Para Minha Vida Mas Eu Quero Dizer A Referente A Você Referente A Mim Mas A Promessa Maior É Aquela Que Diz Respeito A Igreja Ao Corpo De Cristo Ao Que Nós Estamos Unidos Aleluia Individualmente Você Luta Você Tem Suas Batalhas Diárias Você Não É Predestinado Como Pessoa Individual Para Herdar O Céu Mas Como Igreja Você Foi Predestinado Para A Vida Eterna Não Tem Nome Predestinado Para Vida Eterna O Nome Do Cláudio Caetano Foi Predestinado Desde Antes Da Fundação Do Mundo Para A Salvação Não Era O Meu Nome Que Estava Lá Mas Era O Nome Da Igreja Que Estava Predestinado Para Vida Eterna Se Eu Faço Parte Da Igreja Logo Eu Sou Predestinado A Herdar A Salvação Em Cristo Jesus Quantos Estão Predestinados Para Salvação Amém E Quanto Você Permanecer Sendo Igreja Você Está Predestinado Para A Salvação Meus Amados Lembrar E Amar A Sua Vinda É Algo Que Deve Estar Presente Todos Os Dias Em Nosso Coração Paulo Diz Segundo Timóteo 4 8 Já Agora A Coroa Da Justiça Me Está Guardada A Qual Senhor Justo Juiz Me Dará Aquele Dia Não Somente A Mim Mas Também A Todos Todos Quantos Amam A Sua Vinda Quando Ele Fala Sobre Nos Últimos Dias Tendo Em Conta Antes De Tudo Que Nos Últimos Dias Virão Escarnecedores Com Seus Escarneos Andando Segundo As Suas Próprias Paixões Ele Está Dizendo Que Uma Geração Essa Geração Entendia De Vinda De Jesus Essa Geração Entendia Sobre Os Pais Que Dormiram Então Não Era Uma Geração Ignorante Não Eram Pessoas Que Simplesmente Zombavam Por Zombar Não Irmãos Era Uma Geração Que Conhecia As Promessas Mas Desacreditou Das Promessas E Queria Roubar A Promessa Do Coração De Outras Pessoas Quantas Pessoas Que Perderam A Esperança Nas Promessas E Às Vezes Querem Roubar As Promessas De Uma Outra Geração Que Está De Pé Que Permanece Por Isso Pedro Não Se Levanta Para Convencer Essa Geração Que Perdeu A Luz Do Evangelho Em Sua Mente Mas Pedro Levanta Para Preservar Aqueles Que Conservavam A Revelação Do Evangelho Em Sua Mente Porque Irmãos Quem Contradiz Ou Quem Diz Onde Está A Promessa Da Sua Vinda Ou Quem Diz Tudo Permanece Do Mesmo Jeito Nada Disso Mudou Quantos Talvez Já Ouviram Frases Semelhantes A Essa Vocês Vão Continuar Esperando Esse Negócio De Vinda De Jesus Se Nós Perdemos A Esperança Na Vinda De Jesus Perdemos A Razão De Congregar Perdemos O Motivo De Cantar Perdemos O Motivo De Adorar Você Você Perdeu Motivo De Vida Aqui Com Seu Instrumento Arriscando Aqui Nesse Lugar Você Perdeu Todo O Sentido De Contribuir De Enviar Missionários Se O Propósito Não For Esperarmos A Vinda Do Senhor Jesus Cristo Nós Não Somos Uma Geração Para Passar O Bastão De Um Para O Outro Como Quem Diz Isto Nunca Vai Terminar Não Senhores Chegará Uma Hora Que A Última Geração Receberá A Palavra De Deus E Esta Geração Será A Geração Que Será Arrebatada No Dia Da Vinda De Nosso Senhor Jesus Cristo E Por que Dizer Que Essa Não É A Nossa Geração Nenhuma Geração Passada A Não Ser A Geração Do Dilúvio Que Enfrentou Um Mal Que Atingiu Todo Planeta Terra Que Foi o Dilúvio Nós Somos A Segunda Geração A Experimentar O Mal Que Atinge Todo Planeta Terra Todos Hoje Sabe O Que É Covid 19 Se O Nome De Jesus Fosse Tão Conhecido Quanto Esse Vírus Toda Terra Hoje Saberia Quem É Jesus De Nazaré Pra Você Ver Como Algo Nesse Século Que Estamos Vivendo Pode Se Espalhar De Uma Forma Tão Rápida Jamais Imaginável Como Algo Pode Ser Conhecido Em Toda Terra Tão Rapidamente E Por Aí Você Imagina O Quanto Satanás Luta Pra Que O Nome De Jesus Fique Preso Dentro Da Nossa Casa No Nosso País Na Nossa Igreja E Que Não Se Expanda Pra Lugar Nenhum Mas Pedro Está Dizendo Aquela geração Eles Estão Enganados Não Funciona Desta Forma Onde Está A Promessa Da Sua Vinda Os Contemporâneos De Pedro Que Pelo Visto Eram Pessoas Que Conheciam A Promessa Como Eu Falei Se Incluíam Na Paternidade Judaica Porque Falavam Desde Que Os Pais Morreram Porém Esta Geração Não Via Nada Acontecer Nada Mesmo Mas Irmãos Olhem Bem Desde Que Os Pais Dormiram Não Sei A Que Geração Eles Estavam Se Referindo Mas Por Certo Eles Estavam Falando De Uma Geração Que Profetizou A Vinda De Jesus Por Certo Eles Estavam Se Referindo A Uma Geração Que Dormiu Falando Do Messias Falando Da Vinda Dele Falando Do Final Dos Tempos Falando Das Últimas Coisas E Eles Estavam Condenando Essa Geração Dizendo Desde Que Os Pais Que Falaram Dessas Coisas Dormiram Nada Aconteceu Nada Mudou Mas Eu quero Dizer aos Irmãos Nós Somos Uma Geração Que Somos Alimentadas Por Palavras Proféticas Uma Geração É Alimentada Por Palavras Proféticas Esquecem Que Profetas Que Dormiram Ativaram Sua Mensagem No Coração De Outras Pessoas Queridos Daniel Daniel Profetiza Sobre as 70 Semanas Quando Se Abriria A Contagem Para O Tempo Do Messias Para O Tempo Da Grande Tribulação Para O Tempo Do Arrebatamento Da Igreja Daniel Ele Profetiza A Abertura Com As 70 Semanas Só Que Esta Abertura Das 70 Semanas Dependia De Um Templo Estar Construído Só Que O Tempo Estava Destruído Povo Israel Estava Cativo Na Babilônia A Maior Potência Mundial Mais 200 Anos Antes No Capítulo 45 De Isaías Isaías Profetiza Assim 44 28 Diz Que Digo Acerca De Ciro Ele É Meu Pastor E Realizará Tudo Que Me Agrada Ele Ordenará Acerca Da Cidade De Jerusalém Tu Serás Redificada Quanto Ao Templo Eis Que Teus Alicerces Sejam Lançados Escute Bem O que eu vou Dizer Este Homem está Profetizando O Templo Está De Pé Ele Está Profetizando 200 Anos Antes De Ciro Nascer O Templo Aqui Ele Esteve 70 Anos Destruído Enquanto O povo De Israel Ficou Cativo Na Babilônia Então Este Homem Está Profetizando Para um Templo De Pé Um Templo Suntuoso A Maior Parte Dele De Ouro Todo Revestido Em Ouro Era Na Verdade A Exuberância De Israel E de Salomão Estava Naquele Lugar E Um Profeta Doido Está Dizendo Esse Templo Vai Ser Reconstruído Mas Como Nem Caiu Irmãos Nós Não 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 Templo Oi White Shouldas Próxima Meus queridos, a especulação é a coisa mais triste que existe no evangelho, porque me envergonha algumas coisas que eu ouço, me envergonha as pessoas quererem descobrir as coisas, e quererem falar das coisas, eu quero dizer a você que o anticristo não virá com uma placa na cabeça dele, dizendo eu sou o anticristo, e quando ele surgir, ninguém vai convencer o mundo de que ele é o anticristo, pode ter certeza, todo mundo vai se convencer de que ele é o melhor governante que já existiu na terra, porque ele estará revestido do poder da mentira que será dada por satanás, o poder de engano, eu falei esses dias atrás aqui, qual será o instrumento que ele usará, para que o poder de mentira dele, seja um poder de convencimento tão alto, que ninguém vai ousar falar uma palavra contra ele, A internet, irmãos, é o maior veículo de transmissão de mentiras e de verdades, a mentira na internet é dita de uma forma tão perfeita, que se amanhã sair uma notícia que Jesus voltou, e eles fazerem um vídeo bem feitinho, vai dar a crente desesperada pelas ruas, gritando e arrancando seus cabelos, porque às vezes a certeza da salvação é tão pequenina, a certeza de ser arrebatada é tão pequenina, que você vai andar gritando pela rua feito um louco, satanás, são três poderes que irão governar, será o poder político, poder espiritual, e será o poder religioso, poder político que vai governar, poder religioso que vai unificar as religiões, e o poder de satanás que estará sobre os dois, e eu quero dizer para você aqui nessa noite, nós estamos no meio de tudo isso como igreja, só que eu creio, eu creio, que antes dele se revelar, a igreja será arrebatada, eu sou pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento, antes da grande tribulação irmãos, eu creio que no começo das semanas de Daniel, a igreja será arrebatada, para estar nas bodas do Cordeiro, para se cumprir, primeiro nós estaremos sendo galardoados, pelo Senhor, no dia em que o tribunal de Cristo se instaurará, para que cada um receba dele, o que fez por meio do corpo, o bem ou o mal, e depois nós estaremos nas bodas do Cordeiro, quando ele promete na ceia do Senhor, dizendo, eu não mais beberei com vocês, deste vinho, até que naquele dia, eu de novo beba com vocês, no reino de meu Pai, então eu espero este dia glorioso, em que nós estaremos juntos com ele, na presença do Senhor, na presença de Deus, encerrando, é interessante irmãos, que Ciro, Ciro, duzentos anos antes, eu sempre fiquei pensando, como é que um rei, de um porte deste, vai ceder a um pedido, de um povo cativo, como Neemias, como Esdras, que pediram para reconstruir a cidade, logo que Ciro toma posse, da Babilônia, porque ele entra, segundo a própria profecia, do capítulo 48, de Isaías, que fala que o rio secaria, diz que o Eufrates, foi desviado do seu curso, para que Ciro entrasse, por baixo, das muralhas, da Babilônia, e pudesse tomar a Babilônia, mataram Deus Azar, como foi profetizado, por Daniel, naquela, escrito da parede, do dia da grande festa, de Deus Azar, que ele deu, usando os cálices sagrados, do templo de Israel, aquele nome, escrito na parede, Tekel, Tekel, Menemene, Tekel, Fazim, que era pesado, fosse na balança, e achado, fosse falta, e agora, Daniel interpreta aquilo, e diz, hoje, meu Deus, eu nunca vi uma coisa, se cumprir tão rápida, hoje mesmo, essa noite, tu vai perder a tua vida, e o teu reino, vai ser dividido, já estavam entrando, os persas, já estavam entrando, por baixo dos muros, Ciro, já estava entrando, por baixo dos muros, para tomar, a cidade, para tomar a Babilônia, e a possuir, e Ciro, veio, com a força, de uma, de uma, de uma convicção, a profecia, de Isaías, 200 anos antes, Deus, chamou Ciro, de pastor, irmãos, eu estava lendo, hoje, que o povo, que o povo, da Pérsia, chamava Ciro, de pastor, porque ele, era diferente, de todos os reis, ele, trabalhava, pelo povo, e quando ele, entra na Babilônia, ele mata, o menos de pessoas, possíveis, ele domina, aquele grande império, e o primeiro, edito dele, foi, que o povo, de Israel, fosse solto, e voltasse, para Jerusalém, reconstruísse, a cidade, reconstruísse, o templo, sabe por que razão, Deus tinha pressa, de abrir, as 70 semanas, de Daniel, eu quero dizer a você, quando chega a hora, irmão, não importa, quem está governando, não importa, quem seja o poder, que esteja na frente, quando Deus, determina no céu, as coisas, começam a acontecer, aqui na terra, amém, vamos ficar de pé, eu quero orar, as horas foram embora, bendito seja, o nome do Senhor, que cada um de nós, que cada crente, que cada servo de Deus, possa saber de uma coisa, não tenha vergonha, de falar, que Jesus está voltando, só não marque o dia, só não vai atrás, dessa conversa, que será no dia tal, no ano tal, no mês tal, não vai atrás disso, apenas diga, que Jesus irá voltar, e nenhum profeta, dormiu em vão, todos que dormiram, depois de ter profetizado, dormiram, eles podem ter dormido, porque nenhum profeta, profetiza para si mesmo, todos profetizaram, para, gerações futuras, e é interessante, algo que eu ouvia hoje, a profecia, ela não é gerada, porque Deus, determina, porque Deus conhece, algumas coisas, dizem, dizem respeito a nós, não foi Deus, que determinou, por exemplo, Judas, ser quem ele era, não, a profecia, do salmo, sobre Judas, é determinada, pela presciência, de Deus, Deus sabia, o comportamento, de Judas, e quais seriam as decisões, por isso, Deus escreve, antes, pela sua presciência, tomara, que tudo, que seja escrito, a seu respeito, a meu respeito, seja o melhor, seja o melhor, que possamos dizer, o melhor de Deus, ainda está por vir, o melhor de Deus, ainda está por vir, levante as suas mãos, para o céu, neste momento, todos que amam, a sua vinda, aleluia, declare nessa noite, com alegria, do seu coração, eu creio Senhor, que o Senhor, irá voltar, eu creio, que eu sou, cidadão, do arrebatamento, eu creio Senhor, que eu serei, geração, do arrebatamento, que o Senhor, voltará, para mim, para os meus filhos, nós não vamos experimentar, a grande tribulação, mas nós vamos ser, arrebatados, antes dela, para estarmos, com o Senhor, e quando eu ver, a terra, novamente, após o arrebatamento, eu verei, a terra, para estabelecer-se, o milênio, de paz, na guerra, do amar de dom, com o Senhor, Jesus Cristo, quando estaremos, juntos, com Ele, para estabelecer, o milênio, de paz, o qual a igreja, estará cooperando, aqui na terra, como sacerdotes, como juízes, como reis, como governantes, desta terra, vamos agradecer, ao Senhor, porque eu creio, irmãos, as promessas, de Deus, não são comuns, a Bíblia diz, que o Evangelho, que nos salvou, é loucura, para o que perece, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder, de Deus, Senhor, nós te adoramos, nesta noite, porque cremos, nas tuas gloriosas, promessas, Senhor, nós cremos, na tua vinda, nós cremos, Senhor, que a tua palavra, não cai por terra, nem o tio, aleluia, oh Espírito Santo, aleluia, impulsiona, a tua igreja, Espírito Santo, impulsiona, para os propósitos, do céu, com a nossa vida, o teu propósito, Senhor, antecipar, a tua vida, Deus, é propósito, nosso, empregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, em guardar, a nossa fé, em guardar, a santidade, diante de ti, e em guardar, uma vida, em integridade, em disposição, ao teu Espírito, Senhor, que sejamos, profetas, no meio, desta geração, que não pensamos, somente em nós, mas que pensamos, nas gerações futuras, Senhor, que o nosso testemunho, seja o testemunho, de uma igreja, aleluia, que creu, na tua vinda, até o último dia, de nossas pregações, de nossas orações, que os filhos, dentro de nossa casa, possam ver, pai e mãe, que creia, no arrebatamento, da igreja, que creia, que o Senhor, irá voltar, nós oramos, Deus, oramos, Deus, crendo, e vamos permanecer, crendo, para a glória, do nome de Jesus, só quem crê, diga amém, aleluia, adoro, do nome de Jesus, do nome de Jesus, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto